Olá, meus alunos amigos! Vamos transformar essa camiseta num rolinho pra você guardar no seu armário? Ou guardar na sua gaveta, deixar tudo mais organizado? Eu aprendi uma técnica, mas eu já dei uma mexida e uma melhorada na técnica que eu preferi fazer assim. Dá uma olhada, que legal! Você dobra aqui embaixo, primeiro. Primeira dobrada. Segunda dobrada, você fecha ela. Dobra aqui. Aí, fecha de novo. Esse lado. Alinha, tá? Virou. Aí vai enrolando. Vem enrolando. Enrolando, apertadinho. Traz até aqui. A partir daqui, você vai fazer o rolinho da camiseta. Olha que delícia, gente! Fica muito bom! Aí você fez o rolinho. Essa camisetinha vai ficar bem certinha. Arrumadinha. Junto. Com as coleguinhas dela. Que você pode soltar. E elas não se desdobram. Tá vendo? Super prático você guardar suas camisetas dessa forma. Provavelmente a Yara vai mandar pra vocês dobradinha desse jeito. Tá bom? E tem uma outra forma que vocês já viram eu dobrando. Deixa eu desdobrar essa. Ó. Que é assim. Que é muito fácil também. É essa daqui. Ó. Bem simples. Essa aqui é mais fácil porque é quase da cor. Pega nessa ponta. Pega nessa ponta. Cruzou. Com esse dedinho, pega na outra ponta. Virou. Acertou. Acertou a camiseta. Virou. Olha que beleza. Vai aqui. Acabou. É uma outra forma de dobrar. Mas eu atualmente prefiro essa. Que pra finalizar é bem fácil. Vou fazer aqui de novo pra você. Ó. Dobrou embaixo. Certo? Puxou. Dobrou a manga. Peraí. Puxei demais. Não é muito assim. Aí. Puxou. Dobrou a manga. E vem rolando. Vem rolando. Vem rolando. Vem rolando. Vem rolando. Pegou. Virou. Ó. Virou. E acerta ela. Pra ficar arrumadinha. Igual as outras. Tá bom? Deu pra aprender aí? Espero que sim. Vamos fazer nessa última vez. Ó lá. Pode colocar assim. Dobrou atrás. Puxou. Viu. Virou. Puxou. Virou. Enrola. 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 Passa ela por dentro. Vira o contrário. Toda ao contrário. Aí. Puxou. Acertou. Ficou bonitinha. Tudo no seu devido lugar. É isso aí. Beijo. Boa noite.